Em primeiro lugar, queria-vos dizer que há 45 anos, ou coisa que eu, mais ou menos, eu fui, como tinha alguma tendência rebelde, que foi detectada imediatamente na família, eu fui para um colégio carolismo-nense. E o meu irmão, que também tinha a mesma tendência, foi para um colégio chamado O Caroço. A maioria de vós, talvez não se lembrem quais eram as características desses colégios. Era um colégio que hoje seria, ou os colégios seriam banidos do planeta, uma vez que praticavam os castigos corporais, como se chamava na altura. Obviamente, eu não fiquei nada traumatizado, nem o meu irmão, relativamente às sevícias que foram infligidas, mas aprendi uma coisa, que foi o exercício da memória. E o exercício da memória é importante porquê? Porque permite, por vezes, lembrar-lá alguns números, e eu não sendo economista, e tendo grande consideração pelos economistas, que muitas vezes têm tanta influência sobre a economia, como os meteorologistas sobre o tempo, gostaria de lembrar que penso que este é um mérito de todos nós, este não é um mérito do Governo, mas, de facto, o turismo tem números muito significativos no pretérito do ano. E agora vou brilhar, tivemos 6.630.000 dormidas, 1.211.000 turistas, subimos o REV PAR 12% na Madeira e no Porto Santo, 13%, tivemos, por vetos totais, 321 milhões, e faltam uma coisa, e tivemos 550.000 turistas de cruzar. Portanto, foi o one record para o turismo da Madeira. Isto o que é que significa? Significa que, independentemente da conjuntura internacional, e daquilo que se está a passar na Turquia, e nos países que nos faziam grande concorrência, como o Egito e alguns dos países africanos, a verdade é que estamos a trabalhar bem. E tenho que reconhecer que a estratégia que foi seguida da concentração da promoção no mundo, que a entidade, e o trabalho que tem sido feito também em colaboração com todos os hoteleiros e com todos os agentes do turismo, tem sido bem direcionado e tem tido resultados. Portanto, nós nunca podemos ter aqueles princípios de estar sempre, ah, não sei o que e tal, que é aquela história de alguns madeirenses, em que se encontra um madeirense na esquina, e acabou-lhe de ser a sorte grande, ou o Toto Loto, como se diz hoje. E pergunto, então, ele, entretanto, ganhou um milhão de erros. E pergunto, então, como é que vai a vida? E ele diz, mais ou menos. Portanto, mais ou menos, não. Correu bem, ainda bem que o ano correu bem, e esperamos que o nosso percurso na área do turismo continue a correr bem. É evidente que temos que ter cautelas e temos que ter os pés assentes na terra. Não vamos começar aqui a aumentar o número de quartos de forma desmesurada e temos que consolidar e melhorar o nosso destino. De que forma? Criando, no fundo, aquilo que todos nós, nós não precisamos descobrir a roda. Melhorando aquilo que é nosso e aquilo que vendemos, que é o património natural, o património edificado, a simpatia e o serviço, a nossa beleza natural, aquilo que é a nossa riqueza e a nossa singularidade, é isso que temos que melhorar. E também algo que é uma aposta nossa do governo e que foi bebido aqui nesta conferência. Nós aprendemos muita coisa nesta conferência e que é a nossa cultura. Eu queria vos dizer que o Museu de Arte Contemporânea que abrimos na Casa das Mudas é de facto muito bonito e é um sucesso e é uma grande atratividade turística devido à sua coleção e à sua forma de exposição. Nós vamos recuperar o Museu Vicente, que tem um dos espólios mais importantes de fotografia da Europa. Vamos recuperar a Quinta do Imperador no Monte, onde vamos criar o Museu do Romantismo. Vamos aproveitar a infraestrutura existente no Porto do Funchal para abrir o Museu dos Clássicos, dos caos clássicos, que acho que é um grande polo de atratividade. E vamos apostar também em consonância do que foi muitas vezes debatido aqui em melhorar e recolhificar algumas das nossas infraestruturas. Para além das levadas, para além dos jardins e neste momento há uma riqueza que nós temos que é desconhecida de muita gente que são os caminhos reais. A Madeira tem um conjunto de caminhos reais porque os belíssimos na Calheta são 91 quilómetros que vão ser recuperados para... que é um património. É um património. Nós encontramos desenhos já do século XIX, do início do século XIX, desses percursos. Muitos deles estão intactos. E vamos iniciar a primeira recuperação desses percursos, que vão ter um efeito muito importante também na nossa atratividade turística e no nosso desenvolvimento do ponto de vista turístico. Por último, e para não nos esmaçar muito, queria dizer que algumas das apostas que estamos a prosseguir têm dado muito resultado. A prorrogação da Festa da Flor estes duas semanas correu muito bem. Para o próximo ano vamos fazer três semanas. Vamos fazer uma aposta muito interessante na Festa do Vinho. acho que o vinho tem um potencial muito importante de atratividade para o turismo da Madara e o próprio voo a Washington, a 29, já celebrar em conformidade com aquilo que foi acordado com o Sr. Embaixador Fezas Vital. Vamos fazer uma conferaria do vinho na Embaixada, para celebrar o 4 de julho, independência dos Estados Unidos em Washington, convidando membros da Câmara dos representantes e do Senado. Portanto, vai ser uma grande promoção do vinho de Madara que vamos fazê-lo e da Madara. E gostaria, por isso, de vos dizer que as perspetivas são boas. Vamos continuar a apostar na qualidade e não na quantidade. Temos que fazer este percurso de requalificação convosco e penso que, neste momento, temos boas razões para estar otimistas. Queria pedir ao meu querido amigo Presidente do Turismo de Portugal que continue a trabalhar connosco e, com certeza, que temos uma parceria que trará benefícios para o nosso país e, obviamente, também para a nossa região, nesta indústria fundamental. E, por último, queria apenas dizer ao meu amigo André que está de parabéns que esta é uma conferência muito importante e, sobre este tema das pessoas, é, de facto, algo que é essencial para o turismo. E, aqui na Madara, nós sempre tivemos algo que eu sempre pensei que era muito importante, que era a circunstância da vivência do turista se confundir com a vivência do residente do local, frequentando os mesmos restaurantes e ainda os mesmos lugares. Isso chama-se humanização do destino, que é uma humanização natural, também devido à circunstância da própria Madara ser um dos primeiros destinos turísticos do mundo devido ao seu porto. E, a este propósito, queria-vos contar uma história engraçada. eu não sei se sabem que a Quinta Vigia está aberta ao público, aos jardins da Quinta Vigia. E, eu iniciei, quando cheguei à Quinta Vigia, a recuperação, a melhoria dos jardins da Quinta Vigia. E, todos os dias, entram centenas e centenas de turistas na Quinta Vigia. O que, do ponto de vista da segurança, é um verdadeiro desastre. mas isso não interessa. Também, um significado de algo que a Madeira é pródiga e que nós vendemos que é a nossa segurança, a segurança do destino. E, no outro dia, entrou, destes cruzários, entrou em média para a Militao pessoas de manhã, Militao à tarde, não interessa, entrou em grupos com guias, vão tirando fotografias, a Cadela Assisi é um grande sucesso, mais do que o Presidente do Governo, obviamente. e, no meio desta história toda, no outro dia, entrou um grupo de americanos. Entretanto, tornou jardim e a guia disse, olha, aquele senhor está ali e é o Presidente do Governo. Eles não queriam acreditar. Como é que era possível eles entrarem na sede do Governo e tirar uma fotografia com o Presidente do Governo? Portanto, isto tem um significado importante para a reflexão que nós vamos fazer hoje sobre a humanização do destino, as pessoas e a importância das pessoas no reforço da nossa competitividade, autenticidade e atratividade turística. Portanto, muito obrigado e parabéns por esta conferência. Muito obrigado. Obrigado.